Então, galera, vamos aqui, ó, na última página agora, 27, tá? Marcar aqui em cima, página 27, vamos lá. Aqui, nós temos o quê? Temos quatro figuras geométricas, né, desmontadas, planificadas. Então, a primeira figura geométrica, se eu unir os quatro pontos, né, se eu for montar essa figura, ela vai formar o quê? Uma pirâmide, né? E aqui, ó, essa parte aqui que vocês têm que observar, a base dela é quadrilátera, né? Ela é formada por um quadrado. Então, ela é uma pirâmide que possui quatro faces triangulares e uma base quadrada. Essa é a resposta. Aqui, a segunda figura. Se eu montar essa figura aqui, eu vou formar um cilindro, certo? Então, ela é um cilindro que a sua planificação possui dois círculos, ó, então ela possui dois círculos e um retângulo, ok? Aqui, essa figura aqui, eu montando ela, ela vai formar o quê? Um cone. Então, ela é formada pelo quê? Por um círculo e uma... E um... Chama isso aqui, chama um setor circular. Ela é uma parte de um círculo. Porque se vocês forem aqui, ó, completar essa parte, ela vai dar um círculo grande, certo? Então, eu só utilizo pra fazer o meu cilindro, desculpa, o meu cone, eu utilizo só uma parte circular do meu círculo grande. Por isso que chama. Então, essa figura, ela é formada por um círculo e uma parte circular, ok? Essa forma aqui, ó, ele é o quê? Ele é um prisma, tá? Onde sua planificação tem o quê? Planificação é quando ela tá aberta. Ela possui dois triângulos e três retângulos, certo? Aí, essas quatro figuras aqui, observem que elas estão planificadas. E eu quero saber o quê nessa atividade? Quais as figuras geométricas planas que formam cada dessas figuras, ok? Agora, vamos ver aqui, ó. Aqui, eu não vou mostrar ali do lado, deixa eu desenhar aqui. Deixa eu ver, só deixa eu ver aqui. Eu vou ter... Deixa a prof desenhar. Ó. Ali do lado tem essa figura desenhada no caderno de vocês, na apostila, né? Então, na planificação de uma pirâmide, aparece a figura deste pentágono, que vai ser o quê? A base da minha pirâmide. Quais são as outras figuras planas dessa planificação? Responda a pergunta e complete o desenho. Muito bem. Então, isso aqui é uma figura de cinco lados chamada pentagonal, tá? De um pentágono, certo? Se eu for montar uma pirâmide com a minha base dessa aqui, como é que ela vai ficar? Quantas figuras planas eu vou usar pra completar o meu desenho? Então, tá aqui do meu lado, ó, o desenho completado. Então, eu vou ter uma base da minha pirâmide de um pentágono e vou ter uma, duas, três, quatro, cinco faces triangulares. Essa é a resposta, ok? Ó. As outras figuras planas são cinco triângulos. Essa é a resposta da nossa atividade. Acabando a página 27, fechou, vamos para 28. Ó. Ó. Ó.